Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês, então, um pouco do Dragon Ball Dokkan Battle, esse jogo aí pra celular do Dragon Ball Z, que é um jogo bem bacana até, porém ele, cara, tive uma hora que ele fica difícil pra caramba, mas o jogo é legal, cara. Vamos entrar aqui nas quests. Vamos ver se entrou alguma quest nova, desde quando eu não joguei mais. Vamos ver aqui, não, 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 não. Tá, não, quest não entrou nenhuma nova, vamos para os eventos. Eu tô no level 65 e eu tenho uns, acho que uns 50 personagens aqui no game já. Vamos ver as quests. Cara, o pessoal, às vezes, deve estar jogando esse jogo aqui pensando, putz, meu, a minha internet é ruim, o jogo demora pra carregar. Não é, tá, meu? É o game que é lento mesmo pra carregar os itens. Qualquer outro game que você... Nossa, viu, há vários. Qualquer outro game que você jogue, ele carrega de boa, carrega de boa. Mas o Dragon Balls, ele é... Mano, ele demora demais pra carregar. Aqui em casa eu tenho 60 Mega. Ó, tá travando, esse aqui não tá entrando. Aí, agora foi. Putz, só tem o modo Hard, velho. Não, para. Modo Hard não dá. Hard esquece, mano. Hard esquece. Se fosse o amarelo, ainda dava. Olha, ó. Eu tenho 60 Mega. 60. Olha o tempo que demora pra carregar. Olha o tempo que demora pra carregar. Então, não é que a internet de vocês é ruim, não, tá? Normal, beleza. Normal dá pra gente jogar. É o jogo que ele tem uma dificuldade mesmo, meu, pra carregar os itens, meu. Não sei por quê. Vou escolher um amigo aqui pra jogar com a gente. Um personagem. E eu vou pegar o Goku Cabelo Azul, não. Vou pegar o Gohan, Super Saiyan 2. Olha, meu, falhando. Tô apertando no Gohan frenético ali. Beleza, start. E vamos pra batalha. Torcer aí pra gente se dar bem, hein. Start. Vamos lá, dois pulos. Aqui tá corrompido. O ambiente, tá vendo? Tá tudo roxo. Então aqui já tá dominado pela... Opa, pelo céu, né? Pela... Pelos inimigos. Vamos pela... Vamos diminuir aqui. Ver um lugar melhor pra gente ir. Melhor é pela direita. Então vamos pela direita. Pegar um de bronze. 4 pra gente pegar o personagem. Encher o personagem. Vamos ver... 4 de novo pra gente pegar a Zeny. 3 pra gente pegar a Zeny de novo. Agora eu aperto o 1 pra gente encher o Power Up. Ae, encher o do Goku. Chegou o inimigo ali. Vamos 4. Beleza. Vamos pra treta com o céu, moleque! Eu acho que a gente consegue passar até no normal, tá? Acho que só no hard que realmente não dá, mano. Hard não dá. Eu não consigo. Mano, as animações desse game é muito massa, cara. Você é louco. Não sei se todo mundo sabe, mas se você apertar e segurar a bolinha, ele mostra o tracejado, tá? Se você vai ir bem ou não. Então aqui, ó. Vai mostrar... Eu consigo pegar 3. O vermelho, nenhuma. Aqui, nenhuma. Roxo, nenhuma. Como eu precisaria do azul, eu tô com esse vermelho. Eu vou trocar. Vou deixar o vermelho pro Gohan e vou usar o vermelho. Ó, usei um Buster, ok? Agora veio o roxo. Então eu vou usar o Goku. O roxo, ó. Vai pegar 5. Então, vou nessa aqui mesmo. Toma! Perfect, moleque! Agora tem o azul. Vamos ver o azul. Não pega ninguém. O amarelo pega 5. Então vamos... Deixa eu ver aqui. Pega 5 também. Eu vou no Universal, que pelo menos vai ter duas bolinhas que dá a minha cor. Aí, moleque! Perfect! Toma uma bica no joelho. Vamos lá, Goku. Representa a nós. Kamehameha na cara! Segura essa aí, céu! Toma! Sobrou um pouquinho? Relaxa! Relaxa que o Tranks tá vindo aí. Opa! Bend Cannon! Não, 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 não mata, não mata, não mata, não mata. Aí, beleza! Então... Toma essa, rapaz! Olha que da hora! Shin'em Slash! Meu, sei lá o nome... O nome desses golpes em japonês. Mas eu só assisti as versões japonesas dos animes. Em inglês eu nunca assisti, não. Às vezes eu acho até estranho quando vejo esses nomes em inglês assim, mas... Tem uma galerinha aí grande que até assistiu a versão em inglês do game. Beleza! Fizemos o clean, foi fácil. Então vamos tentar uma vez no normal, para ver como a gente se sai. Vamos ver a nossa premiação aqui. O que a gente ganhou? Eu tô jogando no S6 Edge, tá? Gravando com o S5 e jogando no S6 Edge. Ahn... Viu duas cartinhas. Quer que seja nosso amigo? Não. É o que eu já tô lotado. Mais uma missão. Putz, só tem rádio. Vamos tentar no hard. Eu acho que vai dar caca. Mas vamos lá. Ahn... Vamos pegar um inimigo forte dessa vez, cara. Vamos pegar um amigo forte. Vamos pegar o Broly. Vamos pegar o Broly. Temos que derrotar o Cell no seu modo perfeito. Espere um minuto. Espere um minuto. Estou vendo a reação dos outros mundos. Tem espíritos do King Yama. Ok. O Cell está vivo. O Cell está vivo. Não apenas o ataque múltiplo, mas ele pode regenerar o seu HP. Ok. Não entendo. Ok. O Senhor caiu. Só que aqui chama Senhor Kai. Tá. Tá. Tente não morrer. Use os seus super ataques para vencer. Ok. Estou indo. Minha força está explodindo. Ahn... Vamos lá. Vou de número 4. Vamos ver se por aqui é melhor mesmo. Não. Melhor por cima, cara. Beleza. A Broly encheu 3. Vamos pegar a Zeny. Ok. Estou com 34 mil. De vida. Power up para o Goku. Número 2. Para ele não cair ali na bomba. E... Número 2. Para eu cair no Cell. E vamos tentar passar ele. Eu acho que eu vou perder, mas... Beleza. Não custa nada a tentar, né? Beleza. Ahn... O Bardock é vermelho. Aqui dá 2. Aqui dá 3. Do laranja. O roxo dá 2 também. Então, peraí. Vou o Goku primeiro. O Goku vai na roxa. Beleza. Ahn... Vê o azul. Azul pega 5. Ok. Bora lá. Quase deu o Perfect, cara. Nossa. Por muito pouco eu não deu o Perfect. Aqui não. Vamos ver o vermelho. Dá 3. Vamos ver essa aqui. Olha. Quase deu o Perfect também. Nossa. Ele tem 3 sangues, cara. Ferrou. Mano, eu não vou passar, cara. Não vou passar. Eu não vou passar. Não vou. Não vai dar, cara. É muito forte. O Hard aqui é muito difícil, cara. Os caras são muito fortes. Toma bica na cara. Isso aí, Broly. Beleza. Mano, o Broly tirou quase 30 mil e o sangue dele não mexeu. O sangue não mexeu. Malandro. Aqui eu tenho laranja, então vamos pegar esse aqui primeiro. Beleza. E eu vou aqui no canto. Ok. Perfect. Não. Deixa eu ver. Tem o roxo? O roxo dá. Beleza. Great. E agora... O Goku é laranja. Eu vou com o vermelho, que é o que tá vindo mais. Fraquinho meus golpes. Um golpe que ele me der, eu já era, cara. Eu só tô esperando ele bater. Porque eu já sabia que eu não ia conseguir passar. O Hard é muito punk, meu. É muito frenético. O fácil e o médio eu passo de boa. Consigo gastar feijão. Pra recuperar minha vida. Mas... Meu. O Hard esquece. O Hard eu não consigo. E alguns personagens não tão fracos não, hein. Meus personagens tão fortes. Vamos lá, Gohan. Goku tá no roxo, então vou trocar pro Bardock. Beleza. Não ajudou, tomamos de azul. O céu só tá ali. Na dele. Aí, ó. Beleza, morri. Morri. Solar Cameram errar. Quer ver? Olha a caca. Já era. Game over. Nossa, mano. Olha isso. 40 mil. Que eu sabia. Mano, sabia. Não dá pra passar o Hard, cara. Não dá. Você vai usar o... Os negócios... Não. Não vou mesmo. Só vou gastar minhas Stone de besteira, mano. Cê é louco. Cê é louco. Pô, galera. Então esse foi um pouquinho aí do Dragon Ball Dokkan Battle. Mostrar pra vocês aqui os meus personagens. Só pra vocês verem aí quem tá com curiosidade. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei. Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima! Tchau, tchau.